Olá pessoal, sou professora Poliana Messias, pré-candidata a vereadora pelo nosso município de São João da Paraona. Como secretária municipal de educação, o esporte das nossas crianças também foi uma das nossas preocupações. Está aqui uma das nossas obras para que os nossos alunos tivessem mais conforto e qualidade nas suas atividades físicas. Olha lá, com a professora Poliana eu posso contar, sempre ao lado da população, cuidando da nossa educação. Professora Poliana, chama, chama ela para continuar. Agradeço ao governo federal por ter aceito o nosso pedido e ao governo municipal por ter empenhado na construção dessa obra. Conto com o apoio de todos vocês e peço que continuem me seguindo pelas redes sociais para que eu possa mostrar para vocês os meus projetos como pré-candidata a vereadora. Professora Poliana Messias, pré-candidata a vereadora.